Fala pessoal do canal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês em mais uma aula para a gente discutir um tema interessante, relevante para as produções de vocês. Hoje a gente vai falar do sociólogo francês Pierre Bourdieu para abordar uma questão que sempre é falada, mas talvez não tão discutida. Será que gosto não se discute? Para Bourdieu se discute sim, só que o que a gente chama de gosto, Bourdieu vai entender como práticas culturais, que para ele seriam basicamente conjunto de condições específicas de socialização, aquelas características particulares que a vida de cada indivíduo apresenta e que interferem na forma como ele se relaciona com o mundo, como por exemplo, gênero, se é homem ou mulher, ou classe social, se ele é mais rico, mais pobre e assim por diante. Para Bourdieu, é na história das experiências de vida dos grupos e dos indivíduos que podemos apreender a composição de gosto e compreender as vantagens e desvantagens materiais e simbólicas. Em outras palavras, é através da socialização e da experiência que cada pessoa tem frente ao mundo real, que ela vai formando os seus gostos. E não apenas formando, ela vai entendendo que determinado gosto pode ser simbolicamente positivo ou negativo para ela, dependendo daqueles elementos que eu falei, principalmente da questão de classe social. Como que Bourdieu chegou a esse ponto? Bourdieu, por muitos anos, estudou os hábitos comerciais dos franceses, o que compravam, o que deixavam de comprar, quantos gastavam e assim por diante. Os resultados desses estudos foram matéria para ele realizar duas obras importantes, Anatomia do Gosto e A Distinção, Crítica Social do Julgamento, em que ele percebeu o seguinte, A burguesia e o operariado franceses consumiam elementos culturais de forma distinta, porque eles tinham trajetórias sociais diferentes. Em outras palavras, Bourdieu chegou à conclusão de que o gosto é fruto de um processo educativo que passa pela família e passa pela escola. Esse processo educativo que passava pela escola fornecia aos cidadãos o que ele chamava de capital cultural incorporado, uma dimensão de um dos conceitos mais importantes da obra de hábitos, ou seja, tendências que organizam as formas pelas quais os indivíduos percebem e reagem ao mundo. Ao realizar esse trabalho e ao pensar que a sociedade, de uma forma geral, é organizada hierarquicamente, Bourdieu chegou à conclusão de que o gosto não é um elemento divino ou algo herdado geneticamente das várias gerações familiares de um indivíduo. Ele nota, então, que o gosto é formado pelo processo social que envolve o indivíduo. A família, a escola, a posição social dele vai acabar determinando quais serão os seus gostos e esses determinados gostos vão fazer com que esse cidadão seja encarado de maneira positiva ou negativa aos olhos da sociedade como um todo. Os conceitos de Bourdieu podem ser utilizados em redações que tenham temas relativos a, por exemplo, a educação. Se você quiser falar, por exemplo, que é importante pregarmos uma educação que seja democrática, você pode utilizar uma citação de Bourdieu ou o pensamento de Bourdieu que fala que os indivíduos têm os seus gostos definidos por uma socialização. Quando a gente fala em diversidade cultural também. E agora a gente vai ver um exemplo em que a estética do Bourdieu é utilizada num tema que fala sobre a propaganda. Vamos lá, vamos dar uma olhada no Enem de 2014. Naquele ano, o Enem propôs aos seus candidatos que escrevessem sobre a publicidade infantil no Brasil. Se a publicidade infantil no Brasil deveria ou não sofrer algum tipo de regulamentação. Em uma das redações mais destacadas, o candidato fez uso do conceito de hábitos proposto por Bourdieu para explicar como que as empresas de publicidade agem em torno das crianças e quais são os efeitos que essa ação gera. Vamos dar uma olhada. Ao focar no público infantil, os meios publicitários elencam os códigos e as características do cotidiano da criança, isto é, assumem o hábitos. Conceito de Pierre Bourdieu, definido como princípios geradores de práticas distintas e distintivas. Típico dessa faixa etária. O desenho animado da moda, o jogo eletrônico socialmente compartilhado, o brinquedo de um famoso personagem da mídia, etc. Por outro lado, a criança necessita de um espaço que a permita crescer de modo saudável, ou seja, com qualidade de vida. Os abusos publicitários afetam essa prerrogativa. Ao promoverem o consumo exacerbado, causam dependência material, submetendo crianças a um círculo vicioso de compras, no qual, muitas vezes, os pais não podem sustentar. A felicidade é orientada para um produto em detrimento de um convívio social saudável e menos materialista. Então, pessoal, se vocês gostaram da aula, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e não se esqueçam, cadastrem-se na nossa plataforma, porque em breve teremos o curso de redação. Tudo bem? Espero vocês numa próxima. Até mais! Tchau!